Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do início do julgamento dos réus do dia 8 de janeiro. Impressionante a velocidade com que está sendo julgado esse caso. Um caso que aconteceu no dia 8 de janeiro e agora nós estamos em setembro do mesmo ano e já está sendo julgado. Para quem está acostumado com a justiça no Brasil, isso daí é uma velocidade de um relâmpago. Enfim, nesse julgamento teve uma discussão muito curiosa entre o ex-desembargador Sebastião Coelho, que é advogado de um dos réus agora, e o Alexandre de Moraes. O doutor Sebastião Coelho disse que os ministros do STF são odiados pelo povo. E o Alexandre de Moraes disse que só uma minoria radical que odeia os ministros do STF. Quem será que está certo nessa história? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui usando o arroba Ancapsubot. Eu estou sem o meu sistema aqui, não consigo ainda acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então começou hoje. É o primeiro julgamento do primeiro réu pelos atos do dia 8 de janeiro. E está acontecendo uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Se você olhar as provas que foram apresentadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, elas são genéricas. Ninguém consegue dizer, olha, esse cara aqui quebrou essa janela aqui. Se tiver essa ligação, o cara pode ser condenado por quebrar uma janela. Mas não tem esse tipo de coisa, está tudo embolado. Então, em tese, você sabe, na dúvida, a justiça deveria ser pró-réu. Bom, então, na dúvida, não havendo certeza de quem fez o quê, o que deveria acontecer é a absolvição de todos os erros. Vocês sabem que esse julgamento aqui tende a seguir o mesmo caminho do julgamento aqui dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, em que condenaram aquele rapaz dos chifres grandes, também a 17 anos de cadeia, sendo que o cara foi conduzido pela polícia. Ele, em momento algum, saiu de lado do guarda e, no entanto, condenaram ele por invasão do Capitólio, como se fosse uma coisa absurda e coisa e tal. É muito estranho isso, né? Realmente, eles estão fazendo uma força enorme para punir aquelas pessoas que, de fato, exageraram. Vocês sabem a minha opinião. De fato, ali, houve um exagero. Não foi uma mera manifestação. Muita gente ali queria mesmo o golpe. Então, quem quer golpe é golpista mesmo. Não tem esse negócio. Mas eles estão punindo com excessivo rigor esse pessoal para tentar mandar um recado para as outras pessoas. Não pode criticar o Supremo. E aí, justamente nesse julgamento, que o pessoal quer dar um exemplo de dizer que não, que o Supremo é inatingível, que não pode, que se você não gosta do STF, você é um radical, olha só o que fala o advogado de defesa. Meus parabéns ao senhor Sebastião Coelho. Olha só o que ele fala aqui. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Muitas. Não vi no velório desse recorte pertence a pessoa que eu amava muito para não dizer que eu estava afrontando esse corte. Mas vossas excelências têm que ter a consciência que vossas excelências são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vossas excelências têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. O que ele falou é nada mais, nada menos que a pura realidade. É um fato. As pessoas realmente não gostam dos ministros do STF. É muito importante notar que logo em seguida o Alexandre de Moraes vai responder a isso. Mas ele fala as pessoas que não gostam do STF. Tem uma distância enorme entre o que disse o doutor Sebastião Coelho, que as pessoas não gostam dos ministros do STF, para o que o STF fala que as pessoas não gostam do STF. Há uma diferença enorme aí. Você dizer que não gosta do STF é você realmente ir contra uma instituição da República Brasileira. Eu sou libertário. Eu acho que o STF é desnecessário. Não deveria existir isso daí. Mas a maior parte do povo brasileiro concorda com a Constituição Brasileira, com as coisas ali. Então não é que eles sejam contra o STF. Eles acham que a existência do STF está ok e coisa tal. O que eles não gostam é da atual composição do STF. E por que isso? Por que aconteceu esse fenômeno? É um fenômeno muito claro. Todo mundo sabe por quê. Em determinado momento, eu já falei para vocês, isso começou ali mais ou menos por 2011, o STF começou a legislar, começou a agir como político diretamente. Olha só, não tenho ilusões. Toda Suprema Corte tem algum grau de política. Sempre envolve alguma coisa política. Mas é muito importante a Suprema Corte manter, se ater à Constituição, se ater à parte técnica. Por quê? Porque justamente o STF não são eleitos, não são representantes do povo. Então, no final das contas, se eles saem do técnico, do estritamente técnico, eles abrem caminho a esse tipo de coisa. As pessoas começam a perceber, ô porra, por que eu estou votando nessas eleições se no final das contas quem manda o STF? O que adianta eu perder meu tempo votando no Bolsonaro, no Lula, elegendo deputado, elegendo prefeito, se no final das contas quem vai decidir se, por exemplo, em caso, a questão da interrupção da gravidez pode ou não pode, quem vai decidir isso vai ser o STF. Então, o que adianta votar? Isso é um sentimento que surge naturalmente com as pessoas. É por isso que é muito importante o STF ser um órgão que, tudo bem, vai ter sempre algum viés político, mas que precisa se ater à Constituição. De 2011 pra cá, o STF começou a extrapolar isso, a agir de forma política. E, principalmente, quando a esquerda caiu aqui no Brasil, quando a população se mostrou contrária ao PT, aí o pessoal jogou fora qualquer máscara, parou de fingir qualquer coisa de isenção e começou a abertamente trabalhar a favor da esquerda, contra Bolsonaro e a favor do Lula. Fizeram o impensável do absurdo de anular o processo do Lula e coisa e tal. É lógico que a população não gosta disso. A situação é de revolta. Por quê? Porque a gente não vota nesses caras. Bem ou mal, a Câmara dos Deputados, você pode reclamar do posicionamento deles, eu reclamo, um monte de gente que se vende ali, mas a verdade é que foram eleitos por pessoas. Alguém foi lá e apertou o número do cara lá na urna e elegeu o cara. Então, meio que são os representantes. Não é o ideal, mas é o que temos. Agora, o STF não. Ninguém votou nesses caras. Então, como é que eles podem se achar no direito de fazer política? O que eles deveriam é estritamente aplicar à Constituição. O que está acontecendo é isso. O povo elegeu Bolsonaro pelas pautas do Bolsonaro. Queremos ter mais armas. Queremos mais liberdade econômica. O STF foi no caminho contrário. Não. O povo elegeu, mas elegeu errado. O povo não sabe votar. Então, a gente vai proibir você de ter arma, porque a gente acha que ter arma é errado. Ah, mas então, pra que foi votar? Qual a lógica dessa democracia desse pessoal, que se você não vota naquilo que eles querem, eles acham que você votou errado e muda uma coisa, né? E é isso que surgiu essa animosidade de grande parte do público brasileiro contra esses ministros do Supremo. E, de novo, o que eu repito aqui, não é contra o STF como instituição. É contra os ministros e as decisões desses ministros em particular. E eu concordo plenamente com o que disse o Sebastião Coelho. É preciso falar isso pra eles. Vou explicar depois que eu não sei se isso foi a melhor coisa pra um advogado fazer. Por quê? Ele tá ali defendendo as pessoas do dia 8 de janeiro. O foco dele ali não deve ser bater no STF. Deve ser conseguir uma pena melhor ou uma absorvição da pessoa que ele tá defendendo ali, né? E o que tá acontecendo aqui é que ele pode ter prejudicado esse pessoal. A gente vai ver depois que o Alexandre de Moraes pediu 17 anos de cadeia pro cara que é justamente o defendido pelo Sebastião Coelho. Será que tem aí uma parte disso daí? Ou essa pena já tava decidida mesmo e o fato dele ter falado isso não afetou em nada? Eu acho melhor, mais provável, essa segunda hipótese. O Alexandre de Moraes já ia dar uma pena dura de qualquer forma. Eles querem punir muito o pessoal pra tentar amedrontar as outras pessoas. Esse é o jogo deles agora. Vamos botar medo no pessoal da direita pro pessoal tentar se comportar. Não pode criticar o STF. E aí, olha só o que falou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes respondeu a ele. Inclusive, repara, ele tá ofegante, ele tá nervoso. Sabe por que ele tá assim? Porque ele sabe que é verdade. Olha só. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria. A minoria da população, isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna. O cara chega a bufar ali de nervoso e coisa e tal, não sei o que lá. Foi comprovado que é uma minoria nas urnas. Ô Alexandre de Moraes, olha só, deu um empate, tá? Se você não percebeu ali a votação, foi 50-50. O Lula ganhou, tecnicamente, um pouquinho mais do que os votos do Bolsonaro, mas não é essa minoria do jeito que vocês estão falando aí, como se fosse insignificante o pessoal que apoia Bolsonaro, né? Agora, efetivamente, é uma coisa diferente. O pessoal que queria golpe, e tinha mesmo um pessoal que gostava do Bolsonaro e queria golpe, esse pessoal é minoria, eu concordo. Eu sempre fui um que sempre falei contra isso. Nunca, eu sempre apoiei Bolsonaro, nunca fui a favor de golpe. Achei que Bolsonaro fez a coisa correta. Perdeu a eleição, meu amigo, é isso daí, é chato pra caramba. O Brasil vai retroceder 20 anos aí, foi o que o povo votou, vamos fazer o quê, né? Partir pra próxima, agora bola pra frente. Vamos ver em 2026 se a gente recupera o prejuízo, né? Agora, aí que tá, né? O Alexandre de Moraes ficou nervoso desse jeito, falou desse jeito, justamente porque ele sabe que é verdade. Ele sabe que ele está extrapolando. Ele não é nenhum recém-aluno de primeiro período de direito pra não saber as coisas. Ele sabe que ele está extrapolando o devido processo legal. Ele sabe que todos esses processos que ele abriu foram totalmente absurdos, totalmente fora do que prega a Constituição, totalmente fora do que prega o devido processo legal, né? E é aquilo que eu falo pra vocês. Ele se dá desculpa, ele dá desculpa pra ele mesmo de que ele precisava salvar a democracia. Mas aí é aquilo que eu falo pra você, meu amigo. No momento que você mata o Estado Democrático de Direito, mata o devido processo legal, você matou a democracia. Você matou a democracia pra salvar a democracia? Você tá salvando o que, meu amigo? Você já matou ela. Você acabou com ela. Não tem mais nada pra ser salvo aí nesse momento, né? Enfim. Mas essa é a desculpa que eles dão, né? Que eles têm que salvar a democracia e coisa e tal como se realmente tivesse uma ameaça ao Estado Democrático de Direito naquele dia 8 de janeiro. Eu falei pra vocês que o pessoal queria golpe? Queria. Tinha chance de conseguir? Não, não tinha. Não tinha chance nenhuma de conseguir, né? E aí o problema que tem esse negócio, esse embate aqui, eu concordo plenamente no que disse o doutor Sebastião Coelho, mas aí o Alexandre de Moraes ficou nervoso com isso, que às vezes o terraplanismo, o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. Não, ninguém acha que foi um domingo no parque, mas também não foi esse negócio que quase o governo caiu. Caramba, era um domingo, não tinha ninguém na Câmara, não tinha ninguém no Palácio do Planalto, não tinha ninguém no STF, não houve uma ameaça de fato ali, né? É lógico o que os participantes ali queriam. Queriam que as Forças Armadas fizessem a intervenção. Eles não iriam fazer isso. Aliás, depois do que eles fizeram, aí que perdeu qualquer chance de qualquer coisa, né? Então, no final das contas, é isso. Acho mesmo que esse pessoal do STF está exagerando. Por que eles estão exagerando? É o mesmo caso aqui dos Estados Unidos, né? Lá com a invasão do 6 de janeiro, lá do Biden e coisa e tal. Então, por que eles estão exagerando desse jeito? Porque eles querem dar um jeito de punir essas pessoas da direita com uma pena muito dura. Essas pessoas que exageraram mesmo, tá? Não estou defendendo o pessoal que fez o 8 de janeiro, não. Estavam errados. Erraram. Não deveriam ter feito isso. Agora, estão botando uma pena absurdamente alta nesse pessoal pra tentar convencer as outras pessoas a ficarem quietinhas. Olha só, não vai fazer protesto pedindo impeachment do Lula, não, porque senão 17 anos de cadeia. E foi isso que deu aqui a condenação do Alexandre de Moraes, o primeiro réu lá do... Ele bota aqui do golpe do 8 de janeiro. É o Noblar, né? O Noblar só fala merda, né? Mas, enfim, ele bota aqui o golpe do 8 de janeiro. Não foi golpe, porque não tinha nenhuma chance de derrubar os poderes ali, né? Foi só quebradeira mesmo. Mas, 17 anos de prisão, sendo 15 em reclusão, além de pagamento de multas. Uma pena duríssima. E lembra aquilo que eu falei pra vocês? Que o pessoal não conseguia alocar quem fez o que exatamente no dia 8 de janeiro, porque não tem imagem dessas pessoas que estão presas fazendo efetivamente o vandalismo, né? Aqui, você pode ver qual é a arma do STF que eles estão falando aqui. É justamente a tese dos crimes multitudinários. Que é uma doutrina bem complexa, tá? Uma doutrina que não tem um apelo tão grande assim na jurisprudência, não. Mas tem, sim, alguns casos que já houve esse tipo de condenação. E isso é uma pena, porque isso daqui também afronta o devido processo legal. Você tá condenando pessoas por ações genéricas do grupo, não por uma ação daquela pessoa. Mesmo num golpe, o que eles dizem aqui? É que as pessoas todas planejaram fazer aquilo e conseguiram fazer aquilo. Se cada um fez uma coisa ou não, não interessa. Elas planejaram e conseguiram fazer a coisa que foi o ataque aos três poderes, né? E, no final das contas, isso é errado, porque você não tem como saber. Você tem que saber se essas pessoas realmente participaram desse planejamento. Se é isso mesmo que elas queriam, né? Enfim, é a tese que eles vão usar. Vão usar por tipos políticos. A questão do direito já foi pro saco há muito tempo nesse negócio todo, vocês sabem. Vão usar por questões políticas e o objetivo é esse. Pode ficar sabendo, é pra te intimidar. Pra que você não se manifeste contra o STF, mas tem que aceitar. Ele falou que é só uma minoria odianta que é contra o STF, coisa e tal. E esse pessoal tá numa bolha. O problema desse tipo de coisa é que isso não tende a se sarar. Essa ação que eles estão tomando não tende a reparar e a cicatrizar a sociedade. Ao contrário, tende a divergir cada vez mais. Aonde que isso vai parar? Eu não faço nem ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.